Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero te convidar, você a pegar a sua Bíblia, lá na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 até o versículo 10, depois o versículo de 16 até o versículo 18. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 até o versículo 10, depois o versículo de 16 até o versículo 18. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Intimo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve a vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desagregadamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém. Mas com trabalho e fadiga, labutamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente, quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. O Senhor dá paz, vos conceda a paz em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. A saudação vai de meu próprio punho, Paulo. É esta a minha assinatura em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, São Paulo escreveu duas cartas à Tessalônica. A primeira carta é a primeira carta de São Paulo às Tessalonicenses, escrita mais ou menos por volta do ano 50 a 51. A segunda carta é esta que nós ouvimos este pedacinho dela, escrita por volta do ano 51 a 52. A primeira carta é o primeiro escrito do Novo Testamento. Ou seja, os evangelhos foram escritos depois da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Jesus morreu ou foi assassinado pelo ano de 33. Somente em 50, 49 e 50, é que sai esta primeira carta de São Paulo. Para enfrentar algumas situações, avivar a fé daquele povo. E a segunda carta é para trazer uma releitura, relembrar alguns fatos importantes. Porque naquela comunidade específica, havia ali pessoas que não estavam mais preocupadas em fazer nada. Porque estavam acreditando que o fim dos tempos estava próximo. Então ficavam numa vida ociosa. E São Paulo vai dizer para eles, para que eles não permitam a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Ou seja, tradição é aquilo que se é falado, né? A tradição oral, sabe? Dentro da igreja católica, isso é importante a gente falar, Nós não temos a Bíblia como a única fonte do ensinamento de Deus. A tradição da igreja é também fonte da palavra do Senhor. É também fonte do ensinamento de Deus. Isso que São Paulo está falando, da tradição. Nada contrário à tradição que ele passou para os tessalonicenses. Veja, até o ano 50, não tinha escrito do Novo Testamento. Então era tudo oral. São Paulo falou aos tessalonicenses de forma oral. Justamente para relembrar isso, ele escreve essa segunda carta, mas também com uma mensagem muito propícia, para que ninguém fique na ociosidade sem fazer nada. achando que as coisas vão cair do céu. Não é assim, né, meu irmão? Não é assim, minha irmã. Nós sabemos que nós precisamos correr atrás das coisas em nossas vidas. Nós precisamos acordar todos os dias, ir para o nosso trabalho, para a nossa labuta, para as coisas que nós precisamos fazer, seja cuidar da casa, seja trabalhar dentro de casa, seja trabalhar fora da casa, né? Todos nós temos afazeres diários. E a nossa vida precisa ser entendida desta maneira. São Paulo vai concluir esta carta, este trecho, lá no versículo 10, deste capítulo 3, da segunda carta de Tessalonicenses, dizendo, Quem não quiser trabalhar, não tem o direito a comer. Justamente para que não seja criada uma cultura de pessoas que queiram ficar só debaixo da aba do chapéu das outras, ou seja, vivendo como alguém que fica ali encostado, né? Alguém que fica se aproveitando dos outros, que não trabalha porque não quer, e vive se aproveitando dos outros. Isto não é para o católico, isto não é para o cristão. Cada um tem que buscar, pelo suor do seu trabalho, o pão de cada dia. É bem verdade que há pessoas doentes, que a doença impede do trabalho. Para estas, é claro que nós precisamos viver a caridade, socorrê-las, auxiliá-las, na medida de nossas possibilidades. Mas para aqueles que têm força para o trabalho, é necessário assumir esta condição de todos os dias correr atrás do pão de cada dia. Quando a gente reza, né? Dai no Senhor, pão nosso de cada dia nos dai hoje. É duas vias. É a via do meu trabalho e a via da graça de Deus que me permite trabalhar, me dá condições e saúde para o meu trabalho. Por isso, sejamos como esta exortação de São Paulo. Homens e mulheres de trabalho cotidiano. Homens e mulheres que, contando com a graça de Deus, correm atrás dos seus objetivos. Vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.